E se tem algo que o nosso estado, a nossa região, que tem se destacado muito é justamente nessa oferta de trabalho, né? Então, para quem procura uma oportunidade de emprego, o Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores está com mais de 300 vagas abertas. A Kelly vai conversar agora com a gente, Kelly Borges, ao vivo, direto do CEPAT, que é o caminho, o Centro de Atendimento ao Trabalhador, para trazer as informações. Kelly, muito boa tarde. Tem para vários cargos, obviamente, né? Mais de 300 vagas? Oi, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, são tantas oportunidades, né? E também com exigências diferentes. Então, como você disse, eu reforço, mais de 300 vagas foram divulgadas para essa semana. Inclusive, a gente está aqui na CEPAT, ó, nesse momento, bem tranquilo. Mas o que a gente olha lá, ó, é o atendimento que já foi feito aqui. Passou dos 250, na verdade. Tem pessoas chegando aqui agora também, sendo recepcionados aqui. Funciona até uma da tarde, na verdade, duas, mas uma hora. Eles param de entregar a senha para que as pessoas que estão aqui dentro continuam sendo atendidas, mas eles não permitem mais a entrada das outras pessoas. Você comentou, até faço, né? Só uma observação. Você estava falando aí do Lilás, né? Agosto Lilás. Olha só, aqui também tudo decorado nesse clima, justamente para conscientizar a respeito da importância da Lei Maria da Penha. Ó, uma pessoa chegou aqui agora para ser atendida. Oi, moço, muito boa tarde. O senhor, por acaso, veio procurar vaga de emprego? Não, eu vim seguro. Ah, sim, porque, claro, aqui tem outros serviços também que continuam sendo oferecidos, né, Sabrina? Mas em relação às vagas, vamos lá, então. São para vários setores, então exige formação diferente, experiências diferentes desse profissional. E também precisa que eles, né, fiquem atentos aí às oportunidades, porque os locais dessas empresas são diferentes. Então, de repente, tem aquele que fica mais fácil para você, mais perto da tua casa, porque são vários pontos da cidade.